de informações do setor policial, vamos ao vivo com ele, o Alfredo Neto, que chega trazendo pra gente as principais notícias registradas aí nas últimas 24 horas. Alfredo Neto, essas últimas 24 horas, foi movimentado, hein? Esfaqueamento, tentativa de homicídio aqui em Três Lagoas. Bom dia pra você. Olá, bom dia, Ana. Bom dia, Antônio Luiz. Bom dia a todos que nos acompanham. A polícia militar e o SAMU foram chamados pra comparecer na rua Antônio Jeremias, ali no Rio de Janeiro. No bairro Guanabara, aonde a vítima, um homem, aproximadamente 40 anos, estaria caído, ensanguentado em um terreno baldio. Ao chegar no local, os socorristas do SAMU encontraram populares prestando o primeiro socorro à vítima, que estava em estado de choque, choque polvolemico, por conta da perda excessiva de sangue e estava inconsciente. A vítima apresentava perfurações nas costas, abdômen, no ombro e também um corte na horizontal, no pescoço, Ana, aonde os algózes, os assassinos, os autores dessa tentativa de homicídio tentaram fazer o esgorjamento da vítima, tentaram aí decapitar a vítima, só que não conseguiram. A lesão causada no pescoço não chegou aí a lesionar a traqueia da vítima. Assim que conseguiram entubar a vítima, para manter os sinais vitais, para que a vítima não fosse a óbito no local, o médico do SAMU, junto com os socorristas, deslocaram para o hospital auxiliador, aonde essa vítima deu entrada em estado gravíssimo. Vítima essa que estava sem documento, sem identificação, até o momento em que a mãe dessa vítima estava na DEPAC registrando o boletim de ocorrência por desaparecimento. Lá, ela foi informada pelos policiais da Força Tática que foram registrar o boletim de ocorrência de tentativa de homicídio sobre o resgate dessa vítima e ser apresentado aí as fotos. Ela identificou como sendo o filho. Para os policiais, ela relatou que o filho, que tem aproximadamente seus 40 anos, teria sido visto no dia 13 na residência onde eles vivem ali no bairro Itamaraty. Devido ao uso de entorpecentes do jovem, o homem acabou aí não retornando para casa e na data de ontem, por volta de 18h30, um amigo dele foi até a residência onde informou para a mãe da vítima que o mesmo estaria em um bar na Avenida Clodaldo Garcia, quando acabou sendo raptado por pessoas que estariam em um carro branco e, posteriormente, esse carro deslocado no sentido do bairro Vila Aro. Horas depois, duas horas aproximadamente, esse homem foi encontrado já em estado grave, largado ali em um terreno baldio para morrer. E, por sorte, testemunhas avistaram essa situação e prestaram os primeiros socorros até a chegada do SAMU e da Polícia Militar. Não tivemos atualização, Ana, do caso ainda se esse homem, ele continua internado em estado gravíssimo, se conseguiu alguma evolução no quadro, mas a gente espera aí uma resposta do Hospital Auxiliadora para que, assim que essa troca de plantão, seja feita aí essa atualização do quadro clínico dessa vítima. Ainda a Polícia Militar não teve informações dos suspeitos, mas acredita que seja dívida de drogas ou algum desentendimento com algumas pessoas que são envolvidas com o tráfico de drogas naquela região do Crase, onde tem uma grande movimentação de usuários e, constantemente, acaba acontecendo agressões, tentativas de homicídios. Dessa forma, por conta de muitas daquelas pessoas ali estarem envolvidas com entorpecentes, acabarem ficando devendo para os traficantes, os traficantes utilizar esse modus operandi como a forma para cobrar a dívida ou a agressão ou ceifando a vida do usuário que deve para eles, Ana. Pois é, Alfredo, mas uma outra tentativa de homicídio foi registrada do outro lado da cidade, no bairro Paranapungá. Isso mesmo, Ana. Uma hora e meia, duas horas depois, a Rádio Patrulha e o SAMU foram chamados para comparecer no bairro Paranapungá para poder atender uma ocorrência de esfaqueamento, onde um homem de 22 anos estaria correndo ali pelas ruas pedindo por socorro. Assim que chegaram no local, os policiais da Rádio Patrulha conversaram com os socorristas do SAMU que já estavam prestando socorro à vítima, que teria recebido um golpe de faca no abdômen e estaria já dentro da ambulância. Para os policiais, os socorristas do SAMU contaram que o homem não corria risco de morte, estava consciente e orientado, e a perfuração teria sido ali de aproximadamente 3 centímetros de largura e aproximadamente 4 a 5 centímetros de profundidade, não perfurando nenhum órgão. Mas devido à região onde a perfuração teria sido ali próximo à altura dos rins, a vítima precisaria ser levada para o hospital para passar por exames. Questionado pelos policiais o que teria acontecido, o homem de 22 anos preferiu não dizer, preferiu ficar em silêncio, não quis dar informações de quem seria o autor dessa facada e qual seria a motivação. Mas algumas testemunhas que estavam ali acompanhando o resgate relataram que o mesmo estaria na rua Anis Irabi, no bairro Paranapungá, quando essas pessoas teriam escutado uma gritaria, como se houvesse uma discussão, e logo em seguida a vítima correndo, ensanguentada, pedindo socorro, aonde ela conseguiu que uma mulher moradora da rua Rui José ali atendesse o portão, chamasse o SAMU e a polícia militar e essa vítima fosse socorrida e levada ao hospital. Agora vai ficar para a polícia civil, a primeira delegacia de polícia civil investigar o caso, tentar descobrir quem foi o autor desse esfaqueamento e qual foi a motivação. Mas ontem chamou a atenção, Ana, porque aí, no período de duas horas, tivemos duas tentativas de homicídio a facas em Três Lagoas, a qual mobilizou as forças de segurança e chamou a atenção também por conta da violência, porque voltamos a ter aí ocorrências ligadas à faca e ao saqueamento e ambas as ocorrências, Ana, as vítimas teriam aí envolvimento com entorpecentes e isso chamou a atenção da polícia, a qual já fizeram o boletim de ocorrência no IPAC, e ficar responsável por essa investigação, o SIG, setor de investigações gerais, e também, no caso do bairro Paranapungá, a primeira delegacia de polícia civil e, no caso do Gonabara, a terceira DP, Ana. Exatamente, Alfredo Neto. É uma situação bastante complicada, delicada, é algo que serve de alerta para as nossas autoridades de segurança pública e também da assistência social, porque isso é um problema de segurança pública, mas também um problema social, porque envolve dependentes químicos, algo precisa ser feito para tentar amenizar essa situação que tem se agravado e aumentado muito aqui em Três Lagoas, envolvendo os usuários de drogas. Obrigada, viu, Alfredo, pela...